Para você que nos acompanha em toda Manaus, em todo o Amazonas, agora é a hora do nosso quadro O Candidato, e nós já recebemos aqui o candidato Wilkem Barretos. Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Espero, nesse espaço aqui, convencer Manaus, que ainda está metade indecisa, que o 33 é a melhor opção. Candidato, nós vamos começar nesse primeiro momento com o jogo de perguntas e respostas. E eu começo lhe perguntando quais são suas principais prioridades para os primeiros 100 dias de gestão, caso o senhor seja eleito. Olha, boa pergunta. Primeiramente, fazer o que eu fiz quando tive a oportunidade. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Manaus por 4 anos e no meu primeiro ato eu realinhei todos os contratos com fornecedores. As contas da nossa cidade, você que está me assistindo, não estão boas. O atual prefeito não é gestor, é gastador. Manaus começou o ano no vermelho. Então, eu preciso, nos primeiros 100 dias, fazer um duro pacote de realinhamento de gastos. Mas não é machucando o servidor, é principalmente atacando o desperdício. Que hoje Manaus não tem controle do cimento que compra, do asfalto que sai. Manaus hoje é propício a quebrar, se não tiver um gestor. Por isso, que toda a minha expertise, meu currículo, minha experiência serão colocadas em cheque. Porque administrar Manaus é administrar 40 bilhões de reais. Então, enxugar o desperdício, combater o desvio, realinhar contratos para aumentar a capacidade de investimento, para poder devolver a saúde financeira para a cidade. O candidato gostaria, rapidamente, de corrigir também, aqui, o início do programa, chamar, falar o nome do senhor corretamente, que é Wilker Barreto. Sim. Convidado. E falar agora de educação. Perfeito. Qual é o seu plano de governo para trabalhar com a educação aqui na nossa capital, principalmente com os alunos de ensino fundamental e infantil? Olha, primeiramente, a educação tem vários eixos. Valorização de profissionais, plano de carreira, plano de carreira que eu vou fazer para você, meu amigo, da educação, do administrativo que não tem. Nós temos, Walter, a única proposta séria de todos os candidatos para enfrentar hoje o mal, que prejudica não somente a criança que está fora da creche ou do CEMEI, mas, principalmente, você, mamãe e papai, que, nesse exato momento, me assiste. Criança fora da creche, criança fora da escola, são pais que não podem trabalhar. Por isso que nós estamos criando o Fundo Municipal da Educação Infantil, o primeiro do país, garantindo, dentro dos recursos municipais, da onde? IPTU, Alvará e ISS, 10% desta receita, que, em 2023, foi na ordem de 2 bilhões de reais, 10%, 200 milhões, que, nos próximos quatro anos, Walter, serão aportados para a construção e manutenção da educação infantil, que vai de um a cinco anos, um bilhão de reais. Com isso, nós vamos te dar, papai e mamãe, a tranquilidade que você precisa para você ir trabalhar e o seu filho bem cuidado pelo município. É a sua vontade. Hoje, não tem lei que obrigue o prefeito a construir escolas. Mas, na minha gestão, será uma das primeiras mensagens que eu criarei, enviarei à Câmara Municipal de Manaus, garantindo carimbado o dinheiro de creche e de CEMEI. E, candidato, Manaus sofre aí com problemas crônicos na mobilidade urbana. Muito. Existe algum plano de integração tecnológica para a mobilidade urbana, como o uso de soluções inteligentes para otimizar tanto o trânsito quanto o transporte público? É a única alternativa que nós temos, e mais barata e disponível. Eu estou falando a nível de transporte de massas, porque só agora parece que o prefeito atual resolveu colocar câmeras dentro dos ônibus. Isso é uma tecnologia que está aí há muito tempo. Todo mundo consegue saber aonde está o seu Uber, e por que eu não consigo saber com exatidão onde está o seu ônibus? Nós vamos rever contratos com as empresas, porque hoje está muito bom para o empresário e ruim para a população. Detalhe, Manaus fechará quatro anos de gestão de Davi Almeida com 1,7, repito, 1,7 bilhões de reais em subsídio de transporte com essa qualidade. E mobilidade urbana, precisamos sim ter aquele prédio espelhado no final da Paraíba de uma central de monitoramento que funcione. Não dá para Manaus um caminhão virar às três da manhã na bola das letras e amanhecer o dia com ele virado parando a cidade. Não dá para Manaus um porte pegar fogo e Manaus ficar parada. Isso tem o quê? Monitoramento e uma junção de secretarias que não podem dormir. O cidadão pode dormir, a prefeitura não pode dormir numa cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Nós precisamos ir muito da tecnologia para melhorar, sim, a mobilidade urbana, no transporte e principalmente no trânsito. Candidato, vamos falar de saúde também, porque é importante a gente falar sobre isso. As UBSs que atendem, por exemplo, nos bairros, como é que é possível reduzir as filas, o atendimento, ter uma qualidade melhor? Como é que está o seu plano para essa questão? Então, dentro daquela primeira pergunta dos 100 dias de choque, encontrar dinheiro, porque os candidatos que estão prometendo, para você expandir o horário de uma UBSs até as 22 horas, tem que ter salário do enfermeiro, do médico, é a luz que aumenta, tem que encontrar o dinheiro. Encontrando o dinheiro dentro do choque de gestão que nós iremos fazer, nós iremos, primeiramente, zonear Manaus, botar as UBSs tipo 4 e as policlínicas para funcionar, quer desafogar o SISREG, coloca um tomógrafo numa policlínica, equipa a policlínica, porque ela vai desafogar os SPAs e os pontos-socorros. O que o prefeito gastou com Eu Sou Manaus, dava para equipar todas as policlínicas com tomógrafos. São tomadas de decisões equivocadas que impõem o sofrimento ao nosso povo. Manaus tem mais de 255 unidades de saúde, 10 policlínicas, uma está faltando na zona centro-oeste que eu irei construir. Sabe qual é o meu desafio? Botar para funcionar o que tem. As policlínicas hoje estão praticamente subutilizadas, falta gestão, o prefeito não conhece Manaus. Veja a sua cidade, a sua cidade está machucada, o centro se perdeu, o seu IPTU mais do que dobrou e triplicou. Veja como é que está o transporte, veja a qualidade de vida, olhe para o seu bairro. Se é isso que você quer para Manaus, continue. Se você quiser passar para os candidatos do governador, continue. Agora, se você quiser mudar Manaus, eu quero colocar o meu currículo, o meu preparo, a minha experiência e, principalmente, a minha coragem que faço como deputado estadual ao longo de seis anos te defendendo na Assembleia e tu nem sabe disso. Se tu pesquisar a minha vida, pesquisar o meu mandato de deputado estadual, você está percebendo, você que está indeciso, que o seu futuro prefeito está aqui agora. E, candidato, Manaus enfrenta o impacto crescente das mudanças climáticas. Ora, uma seca devastadora, ora, um enchente e alagamento. Como o senhor planeja investir em infraestrutura resiliente e sustentável para proteger a cidade desses impactos? Olha, eu tenho um projeto chamado Manaus Sustentável. Eu sou mestre em meio ambiente. Eu quero devolver o protagonismo ambiental que Manaus tem que ter. Manaus tem 3% só de coleta seletiva. Manaus é a segunda cidade menos arborizada do país. Que, por sinal, estou mandando aqui um recado para a Amazônia da Energia. O Wilke Barreto, prefeito de Manaus, acabou medidores aéreos. Porque ou eu retiro o medidor aéreo ou eu não consigo arborizar Manaus. Então, a Manaus vai ter prefeito. O Manaus sustentável é a proposta que vai transformar o lixo em riqueza. Enquanto a prefeitura não mostrar para você que o plástico, o vidro, o papelão e o eletrônico for visto como riqueza, ele não sairá do meio ambiente. Perde a cidade no que diz respeito ao pagamento de toneladas no aterro. Perde você que não tem renda na sua família em função do lixo. E, principalmente, quem perde é o meio ambiente. Não é com barreiras que você vai mudar o conceito de lixo. É olhando o lixo como riqueza. E eu tenho a proposta, ela está no meu plano de governo. Plano de governo esse, construído por mim e técnicos com você, com o povo. Ao contrário de muitos, o que fizeram muito foi contra o C e contra o V. copiaram o plano. Muitos deles não fizeram nenhum cabeçalho. Por isso, eu quero te pedir essa oportunidade. Conheça a minha trajetória, que você vai perceber que o 33 é o caminho para Manaus. Perfeito. Agora é esse o nosso tempo. A gente vai passar agora para o Perguntas e Respostas do nosso quiz. Com gentileza, candidato. Agora o senhor irá associar uma questão aqui da nossa urna. Leia o número, por gentileza, e a pergunta. 14. Número 14. Como um prefeito pode promover a participação cidadã das decisões da cidade? Ótimo. Pode responder. Escutando Manaus. Fui vereador de Manaus por 10 anos. Conheço todos os bairros de Manaus. Nós vamos aproximar a prefeitura da população. Um prefeito que não conhece Manaus não pode interagir com a cidade. Nós vamos sim abrir o orçamento, construir isso com a Câmara Municipal de Manaus, que tem papel fundamental. A Câmara é a porta de entrada para com você, cidadão, porque é você que elege os vereadores. Os vereadores serão tratados por mim com respeito. E nós iremos envolver Manaus numa participação de tomadas de decisão. Eu vou principalmente reunir com segmentos, porque uma cidade também é representada por segmentos. Eu entendo que um prefeito que se reúne com o comércio, com o setor artístico, com o setor do lixo... Quero mandar aqui um abraço para os nossos amigos catadores. É desta forma que a gente constrói Manaus, participando ela. É isso. Tempo esgotado. Vamos agora passar para o nosso balaio amazônico, candidato? Podemos. O balaio amazônico, mais uma vez explicando para o senhor. Temos aqui os nossos balaios. E aqui, em cada balaio, tem uma expressão da nossa região. E aí, o senhor mesmo retira, fala também o número e a expressão, olhando para a câmera. Vou começar pelo três. Um, dois, três. Número? Agora, essa aqui eu não conheço muito, não. A cos das calças? Aguentar o cos das calças. O que significa para o senhor essa expressão? Pois é, eu estou em igreja que eu conheço muita expressão daqui, mas me ajuda. Aguentar as consequências, se você vai aguentar as consequências, ou se você vai ser firme para assumir. Ah, perfeito. Com certeza. O que eu tenho aqui a oferecer é toda uma trajetória de vida. Tenho 14 anos de vida pública. Fui vereador de Manaus três vezes, duas vezes presidente da Câmara Municipal de Manaus. Estudei muito, me preparei muito. Porque é com o conhecimento e com a experiência que você tem capacidade de tomar decisões para você. Eu, prefeito de Manaus, eu não irei fazer de novo o Eu Sou Manaus. Eu voltarei o passo a passo no formato original, mais barato, incentivando a gastronomia e a cultura. E todo esse dinheiro que se gastou no Eu Sou Manaus, eu vou fortalecer a cultura durante o ano todo. É situações como essa, de tomada de decisão, que eu quero me colocar à disposição. Perfeito. Lembrando que no tempo estabelecido, o senhor pode escolher a quantidade máxima de balagens. No tempo do ronco... Olha, o tempo do ronco... Estou desatualizado dos temas aqui do... É antigo. Ah, do ronco, é verdade. É antigo. Olha, eu espero que Manaus não venha voltar novamente para o passado. Quero dizer que, se Manaus não acordar para os próximos 19 dias de eleição, se desenhará o mesmo cenário daqueles que querem se perpetuar no poder. Não pode ser a máquina a escolher o prefeito de Manaus. Tem que ser você, sua consciência. Por isso que eu coloco a minha candidatura em suas mãos. A minha coragem é que me credeci em estar aqui. As tuas ordens, hein? Pode escolher mais um balaio. Número e a frase. Número 22. Me admira de ti, Davi. Querer se reeleger de novo. Tu não viu a cidade que tu deixou? Tu não anda no centro, não? Tu não vai nos bairros? Tu já viu o viaduto que tu está fazendo? Que sobe dois carros e desce um? Tu não consegue nem vir para os debates porque está com vergonha de defender a tua gestão. Então, ó, isso aqui é para ti. Prefeito, mais um balaio. Tu, Elés, velho. Não é possível, governador. Tu vai querer fazer os prefeitos de novo. O Wilson tem três candidatos. O oficial, que é o Roberto, o Amon e o Alberto Neto. Mas o Ilk, o que tu está falando? É só ir para as redes sociais deles. Você tem duas formas de dizer que apoia um político. Um, assumindo publicamente. E o segundo, bastando ser omisso. Quer ver um exemplo claro de omissão? É que estão falando muito do aumento do IPVA. Essa votação, o Vota Correio em 2022. Sabe quem foi a única voz que se levantou dentro da Assembleia? A minha. Você não sabe disso, do Ilk Barreto. Eu alertei o Amazonas que no seu bolso sairia o peso do dinheiro. A Assembleia errou. Mas eu também quero falar aqui para você também, Alberto Neto, que tu era deputado federal em 2022. Não abriu a boca para falar de uma linha. O Amon, deputado federal eleito. O Marcelo estava deixando o mandato do deputado federal. Ninguém abriu a boca para defender o povo. Agora, depois de dois anos, apareceu o peso na consciência. Eu estou alertando há muito tempo, como eu estou alertando agora, da possibilidade do aumento da conta de luz em função da troca da operadora e a conta está indo para a população. Mais um bala, candidato. Tem menos agora de 50 segundos. Devagar, quase parando, as duas gestões, tanto a municipal quanto a estadual. O governo e a prefeitura ensaiaram parcerias, que foi muito bom para eles, mas menos para a população. Cadê os 900 milhões de reais fruto dessa parceria? O Asfalto da Manaus, eu mesmo denunciei várias obras, várias ruas inconsistentes. Então, essa parceria aqui, só você, povo, se quiser cair de novo. Nós estamos tendo uma oportunidade, uma oportunidade de um nome que te representa todo santo dia. Eu estou assim é porque eu estava na Assembleia trabalhando. Eu estou todo dia trabalhando na Assembleia. Muito bem, tempo esgotado. Agora, um minuto para as considerações finais, candidato. Olha, eu quero agradecer a oportunidade e dizer para você, meu amigo e minha amiga. Daqui a 19 dias, você vai ter uma grande responsabilidade de eleger o prefeito de Manaus. Eu não acredito que Manaus caminhará de novo para duas máquinas escolher o seu prefeito. Não pode ser o dinheiro, o senhor desse jogo. O senhor da eleição precisa ser a sua consciência. O senhor da eleição precisa ser a sua razão. Se você conhecer o meu mandato de deputado estadual, do único deputado que fiscaliza o hospital, do único deputado que fiscaliza a escola, com o único deputado que tem coragem de te defender, você vai entender que o meu currículo, a minha história, a minha coragem, me credeciam hoje a ser o seu prefeito. Se for o dinheiro, eu estou fora. Se for o currículo, eu quero essa oportunidade de, no dia 6 de outubro, te representar como teu prefeito com 33. Muito obrigada, candidato, pela sua disponibilidade e participação. Obrigada, candidato, pela sua presença.